E aí, galera, tudo jóia? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Ah, estou aqui com mais um jogo muito massa, muito top. Estou jogando Horizon Zero Dawn. Esse jogo foi lançado em 2017, em fevereiro, e é exclusivo do PS4. Muito bom, muito bacana mesmo. E vamos para a Gameplay. Bom, aqui eu já zerei o jogo. Eu estou fazendo agora umas missões secundárias. Estou no meio de uma missão secundária, que é essa aqui, Herança Mortal. Eu tenho que até concluir ela. Está cheio de bicho, gente, cheio de bicho. Que se eu sair daqui, estou ferrada. Vou com medo do fogo. Aliás, do gelo, né? Então, vamos lá. Isso aqui eu acredito que são... Ai, nojento. Ai, nojento. É o lado da mãe. É uns palpinhos. Eu gosto de facar, assim, uma... Acerante, para ver se eu derrubo ele logo, sabe? Ai, errei, né? Ai. Ai. Ai, tem muito medo de mim. Está jogando. Zelo. Ai. Ai. Que medo. Que medo. Ai, eu estou muito pedrosa. Estou muito pedrosa. Tem um aqui. Ah, filha da mãe. Ai, droga. Ai, perra. Ai, quando... Se ele cai assim, a gente vai, ó. E meta porrada dele. Meta porrada, meta porrada. Morreu, morreu, morreu. Sai daqui que tem o time atacando. Vamos ver quem é esse bonito aqui, né? Você, cadê ele? Vai daqui. Ele pega a gente pelo chão também. Ah. Vamos ver que eu consegui derrubar algum item. Ver um. Ó, essa lacerante, ela vai tirar os componentes dele. Ah, que bom, mãe. Então. Vem, cadê ele? Está muito bom. Tá. Quando eu tiro os componentes dele, ele cai. Então. Então, alto, né? Vem cá. Cadê, 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 cadê? Agora eu estou me caçando. Ó. Vamos ver se... Ele cai lá em cima, não tem como eu atacar. Porque quando ele cai, o negócio é que quando ele cai, sabe? Eu vou lá e ataco. Mas. Ó. Caindo os componentes dele. Ó. Caindo. Vai indo, ele... Ele morre, entendeu? Ai, tem um que me atacar aqui. Ai. Derrubado, ficando aí. Aí. Cai mais uma vez. Cai mais uma vez. Eu vou aqui e dou um acerto crítico dele. Ai, não morreu ainda. Vamos dar mais uma. Ah, ah, ah. Morreu. Aê. Ai, gente. Tamei. Fica até com os olhos cheios d'água. Porque... Ai, ainda tem o mesmo ali. Ah, ah, ah. Sai, 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 sai. Sim. Ai. Ai, furada. Ai. Ai, sem missão. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Vamos dar manhã. Você cai. Cai que eu quero te meter porrada. Cai. Aê. Morreu. Sim. Ai, gente. Vou dar uma passadinha assim no fogo, sabe? Quando eu chego nesse lugar. ver se eu não tô deixando nada, se não tem nenhuma caixa de suprimentos, alguma coisinha. Vamos ver aqui. Fico feliz que haja gente como você no mundo. Ajuda a compensar o infeliz do meu irmão. Meu pai sempre foi generoso em sua gratidão. Uma tradição que eu desejo continuar. Leve isto. Espero que ajude nas suas viagens. Ai, ela tá me dando presente. Gente, o que que ela me deu? Eu gosto de uma plantinha aqui, né? De cura. Uma plantinha medicinal. Tá bom de eu arrumar um... Um cavalo. Um galope. Pra mim poder andar mais rápido, né gente? Tem como. Eu não tô achando nem por aqui. Esse negócio de ficar andando na pena aí pra mim não. Não gosto de não. Aí, quando eu tô andando assim, sabe? Das mais tranquilas, eu sempre acho que nem tudo é flores. Então, eu sempre paro. Do aquela bisoiada assim, sabe? Olho tudo. A ver se não tem nenhum bicho. Porque a coisa que eu mais odeio é me... Sabe? Você pega de surpresa, gente. Eu odeio. Você pega de surpresa. Ah, e eu tenho... Eu sempre olho também porque... Isso aqui é um galho do rio que eu posso fazer flechas com ele. Isso tem em todo lugar. Mas eu pareço mendigo. Eu saio catando. Por onde eu vejo, eu capo. Ó, javali. Se eu quiser marcar... Vamos lá. Marquei. Aí, se eu quiser matar ele, eu mato. Só que javali tem tanto. Então, eu não me interesso muito por ele. Eu tô à procura de um guaxinim, gente. Eu tô mendigando um guaxinim. Tô procurando mesmo. Sério, sabe por quê? Porque o guaxinim... Eu preciso de osso de guaxinim... Pra mim, poder aumentar a minha aljava de flecha de precisão. Então, eu preciso. Olha, gente. Que água. Olha essa água. Ah, é por esses outros motivos que eu amo esse jogo. Gente, muito bom. Olha aqui. Vamos, vamos de novo. Vamos catar. Vamos catando tudo, sabe? Eu tô muito acumuladora. Ó, tá tudo cheio. Isso aqui, acho que é uma pedra, se eu não me engano. Tá cheio no inventário, que eu vou catar tudo. Tô muito acumuladora. E aí, gente. É... Eu esqueci o que eu tava falando, mas se quiser. É, a gente é jovem, mas a gente tem uma amnésia, sabe? É... Eu gosto muito desse jogo por causa do gráfico dele. Eu amo. Eu amo tá jogando um jogo assim, sabe? Que eu fico, tipo, sabe? Babando. E... Muita história também. Gente, a história desse jogo é maravilhoso, maravilhoso. Não tem noção. Quanto mais... Quanto mais você joga as missões principais, mais você quer adiante. Vamos salvar aqui. Bom, gente. Então, vamos lá. Atrás... Desse... Dessas armas. Ó, ó. Como eu tenho que andar isso aqui tudo... Ficar entre nós, eu não tô nem um pouco afim. Esses lugarzinhos aqui, ó. Tem a fogueira, como já disse, foi onde eu passei. Então, eu posso viajar pra lá. Ai, que coisa maravilhosa, gente. Então, eu vou só viajar pra lá, que eu não vou andar isso tudo, não. Bom, gente. Agora a gente vai fazer a prova de velocidade. Mas tem que chegar na... Chegar antes dos falquinhos nas carapaças dos vigias. Isso não é muito fácil. Vamos ver que... Eu acho que é melhor usar lacerante. Que aí eu derrubo eles, caso eu veja eles chegando, né? Então, vamos. Vamos começar a prova agora. Quando eu desço... Primeiro... Eu já... Então, acordar. Ai, quando eu tô muito desesperada, eu acho que faço isso. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Eu acho que é um negócio muito legal aqui, eu só amo. Ai, gente. Tô aqui. Eu não sei se... Se eu puder assim, vai funcionar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar, 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 testar. Tô aqui, ok. Vamos deixar daqui. Pá, 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 pá. Ai, que ódio. Vamos pra aquele outro ali. Tem uns fofinhos vindo pra ele ir. Não. Ai, se ele chegar... Não pode chegar, não sei. Não pode. Tem que conseguir tirar ele de lá. Ai, que desespero. Ai, que desespero. Ai, que desespero. Não vejo. Eu acho que ele já chegou, né? Não sei. Ai, consegui. Agora eu tenho que ir embora daqui sem morrer. Ai, meu Deus. Tá morto. Ai, vamos embora. Ó, ó. Já tem alguém vindo me atacar aqui. Ai. Vai, minha filha. Corre da cambalhota, da pirueta. Que assim, às vezes a pessoa acha que eu sou louca. Ficar andando assim. Mas assim, é bem mais fácil deles me pegar. Entendeu? Do que eu ficar andando reto. Reto, 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 reto. Tá. Direto. Vamos voltar lá e falar com o cara. Eu consegui pegar tudo. Eu só não sei o tempo, né, gente? Eu acho que esse tempo aí ficou muito legal. Cadê? Cadê ele? Ah, aqui, garoto. Tem sido um prazer te ver treinando. Aqui está seu merecido sol ardente. Sol ardente, gente. Bom, galera, esse foi o meu momento de diversão. Se você quiser assistir mais vídeos como este, se você quiser que eu jogue algum outro jogo, você veja eu morrendo aí várias vezes, você comente aí embaixo, deixe o seu like, curta, compartilhe se você tiver nas redes sociais, Facebook, Instagram, no WhatsApp também, né? Dá pra compartilhar no Snapchat. Então, compartilhem, comentem, curtam bastante, tá? Eu espero poder ter a oportunidade de estar com vocês novamente. Beijo, fiquem com Deus. Fui! Tchau, 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 tchau.